Quem está chegando para curtir o verão, às vezes nem percebe que esse lugar tem tanta história. É só dar uma voltinha no centro que a arquitetura entrega. Estamos numa cidade tomada de memória. Estou apaixonada. É muito melhor do que ouvir falar. Eu não sabia que Garoupaba fazia parte dessa roda. Nossas belezas naturais são únicas, né? Tem turismo de sol e mar, mas também tem história e preservação em Garoupaba, ao sul de Santa Catarina. História ou natureza? Os visitantes se confundem. Eles vêm para ver as belezas naturais, que são fantásticas, no nosso município, e acabam sabendo que aqui tem algo muito a mais. É um lugar maravilhoso. Garoupaba é tudo de bom, né? Tem coisas incríveis para a gente fazer, para todos os gostos. E aqui tem essa riqueza e a simplicidade de ser ainda, até a cara de uma vila de pescador ainda, né? A Garoupaba, que muitos desconhecem, está no roteiro dos guias. Ainda é cultivado muitos modos de vidas tradicionais, como engenho de farinha, lambique de cachaça. E surpreende. E cada vez a gente vê uma coisa diferente. Cores. Que lugar lindo! Por favor. Uau! Sabores. Quem não gosta de chocolate? Fala a verdade. É difícil não gostar de chocolate comprar, então... Melhor ainda, né? E muita história a beira-mar. A gente está numa oficina lítica. Oficina, lugar de trabalho, lítico, pedra. São estruturas que podem estar aqui até sete mil anos atrás. Uau! É um encanto de lugar, fala a verdade. É Garoupaba, agora no Destino SC. A gente está num dos lugares mais bonitos do nosso litoral. Garoupaba tem turismo, mas também tem muita história. O Rodrigo é guia aqui na região há cinco anos, Rodrigo. Isso, isso mesmo. Vem gente de tudo que é lugar. De todos os lugares. Do Brasil inteiro, de fora do país também. Para conhecer muito mais que as nossas lindas praias. Toda a nossa história e nossa cultura também. Tudo aqui gira em torno de uma história. O abate intensivo de baleias na região, do fim do século XVIII até a metade do século XX. Essa aqui é a Praia da Vigia. Ela recebe esse nome porque antigamente se vigiava as baleias aqui, a chegada das baleias. Uma história que não orgulha, mas que fundou a região. Na época, não havia petróleo e energia elétrica era artigo de luxo. Eles matavam a baleia, caçavam as baleias no mar, traziam ela até aqui, porque a baleia franca, ela boia, de tão gordinha que ela é. E aqui eles tiravam a gordura da baleia, na beira da praia ainda, traziam pra dentro de galpões que tinham aqui onde fica essa praça hoje e transformavam em óleo. O óleo valioso era usado pra abastecer a iluminação pública. Por exemplo, Florianópolis foi até 1860 com essa iluminação a óleo de baleia. Mas isso não era o mais importante pros caçadores. E qual era a parte mais valiosa da baleia? As cerdas. É isso aqui? Isso aqui. Deixa eu ver. Elas são uma espécie de filtro que tem na boca, como se fossem os dentes da baleia. Cada baleia tinha 500 dessas na boca? 500 dessas. E essa aqui é uma pequenininha? Essa é uma pequenininha. Tinha até com 2 metros e meio de altura. Isso aqui é feio de creatina, o mesmo material da nossa unha e do nosso cabelo. Isso aqui era mandado aos montes pra Europa? Aos montes pra Europa. O paiol é um dos prédios construídos nessa época. É a única edificação que pertenceu a uma armação baleia, que não seja uma igreja, que ainda está em pé no Brasil. Aquela casa ali? Aquela casa. Aquela casa era do gerente da armação. Ele era uma espécie de prefeito da cidade na época também. Hoje, o turista que busca uma lembrancinha leva também uma aula de história. Lá pelos anos 50, o avô do seu Geber comprou o prédio pra ser casa de veraneio da família. Hoje, o comerciante compartilha as histórias que houve desde pequenininho sobre o antigo dono. Aí atrás era uma prisão. Quem vinha na venda dele comprar as coisas via quem estava preso. E aí em cima era só quarto e sala. Esse cidadão tinha 73 escravos. Aí as paredes tinham que ser grossas pra suportar isso. Então as paredes aqui tem 85 centímetros de espessura. Nossa! É uma muralha. É uma muralha feita de óleo de baleia? Pedra, barro e concha triturada. Quando o mar sobe bem alto e leva um monte de areia embora, aparece um cemitério de baleias que foram mortas naquela época. E aparecem ossos iguaizinhos a esse aqui, que estão ali. Hoje, Garopaba trabalha a conscientização das novas gerações. Muito bonito, quando a gente admira, mas muito triste quando matam as baleias. Se matava as baleias pra as mulheres colocarem aqui, pra ficarem retas. O espartilho! A última baleia batida foi recente. Em 1973. Foi ontem. Foi ontem, na história foi ontem. Num capítulo mais recente desse lugar, uma história doce. A gente tá chegando agora num dos lugares mais saborosos e bonitos de Garopaba. Bora conhecer o Mano, o chocolateiro mais famoso da região. Boa tarde, prazer em recebê-los. Oi, Mano. Tudo bom? Que bom que vocês chegaram até aqui. Que lugar lindo. Gostou? Que jardim é esse? Ah, isso aqui a gente foi cultivando ao longo de 40 anos. Faz uns 7 anos que a gente resolveu abrir a cafeteria e a Casa do Chocolate. Vamos conhecer? Vamos lá, é um prazer recebê-los. Então a gente foi conciliar o jardim, o chocolate e um bom café. Quer combinação mais gostosa que essa? Hoje nós estamos fazendo uns bombons com recheio de 75% cacau. Pode falar. Até agora eu não provei nada. Não provou? Vamos provar. Vamos, né? Acho que tá na hora, né? Tá na hora porque o cheiro... Que perfume é esse, meu Deus? Nossa! É de primeira, né? É de primeira. É de primeira. Muito bom. Com especiarias, né? Que é um tempero indiano, uma masala doce. Esse aqui tem um pouquinho de óleo essencial de limão. 75% de cacau. Bora provar. Gente, maravilhoso. Eles têm um chocolate com o nome de cada praia de Garopaba. Então tem Garopaba, do Siriu, da Silveira. E como eu frequento principalmente a Praia da Silveira, vim conhecer o chocolate deles, a Silveira, que é um de damasco, que é maravilhoso. No fim de tarde, a dica é aproveitar a feirinha de artesanato à beira-mar e ouvir histórias de gente como Zé Carlos, que conhece Garopaba há muitos verões. Mas não cansa de se surpreender. E rinhos de farinha lá pra cima que eu também fiquei sabendo. Eu também não sabia, né? Mas eu fui fazer aquela trilha e eu acabei descobrindo. Tem a indústria da cachaça, que é bem conhecida aqui também. Sim, exatamente, da cana-de-açúcar, né? Tem muita história aqui. Tem muita história. Eu conheço várias pessoas que falam muito bem daqui, mas ao vivo é muito maravilhoso. A gente pensa Garopaba, só praia, surf, sol, né? E a gente descobre esses recantos maravilhosos. Vem gente de tudo que é lugar. De todos os lugares, do Brasil inteiro, de fora do país também. A gente ia pra várias outras praias e dizia, vamos ficar mais um pouco, por favor. Aqui é tudo bom, né? Destino SC Patrocínio Fran, a líder em sonorização no Brasil, com você em qualquer estação. Oceanic Aquarium Mais de 140 espécies do mundo todo. Venha conhecer. RAC Empreendimentos A vida é maravilhosa dentro de um RAC. OLINA Contra a má digestão de excessos alimentares. LOJAS MM Compre na loja, no site, no app ou pelo MMZAP. Claro, outra velocidade e estabilidade pra você curtir e fazer seu verão. O amanhã do YOUTU Obrigado.